Tranquilo e calmo Renan Barão que ganhou o desafio do UFC em Londres vai pegar o americano Dominic Cruz como definiu Dana White logo após a luta de Barão em Londres em que Barão foi fantástico ele detém o título interino do UFC na sua categoria e agora vai lutar com o americano para unificar os cinturões como tudo no UFC é glamuroso e gigantesco com certeza teremos uma grande luta a luta mais esperada desse UFC foi essa do Barão contra o McDonald's e esperava-se mais do McDonald's Barão parece que não estava lá muito afim ou estava com algum outro problema mas no final das contas se sobressaiu o Brasil é destaque no UFC mundial faz tempo eu sou o Reinaldo Cruz falando de UFC pra você